Salve rapaziada, beleza, aqui é o Thiago, rapaziada, eu tô aqui com o Santiago, né, o meu DL favorito de todos os tempos aí pra estar falando com vocês hoje, sobre dois assuntos chatos, tá, o primeiro assunto chato é sobre Hacker, o segundo assunto chato é sobre Scammer, são assuntos que eu não gosto de estar trazendo aí pro canal, tá, mas também vou estar mostrando a build do meu DL aí pra vocês, eu alterei muita coisa nele, tá, mudei bastante coisa, eu acho que vocês estão curiosos em saber como que eu uso um ADL no Castle Seed, né, e por que que ele é tão útil pra mim no Castle Seed, qual é a build que eu utilizo, por que que eu tenho sumo, por que que ele consegue ter um HP considerável, por que por mais que ele seja um ADL, é tão chatinho de tá matando ele, não que não dá pra matar, mas é chato de matar ele, né, não são todos que conseguem, tem que ter uma galerinha aí, a galera que tem um BM já max level, com uns itens bacaninha, tá, aquela galera que tá no mid game ali, ainda tá no nível 1100, fica batendo, batendo, batendo e não mata ele. Bom, vamos falar primeiro sobre o Hacker, né, o que que tá rolando? No servidor Alfheim, alguém foi hackeado com Trade Hacker, né, deram um trade na pessoa e roubaram aí, eles não sei o que que rolou. Simplesmente o que eu sei é que tão chegando mensagens aqui nos grupos de marketing, etc, do Midgard, tá, onde a galera tá falando que rolou isso lá no servidor Alfheim. Não sei se rolou, não sei com quem rolou e não sei o que rolou, tá, então o que eu tenho a falar pra vocês é Tomem cuidado, tá, como você consegue se precaver disso? Não vai fazer o seu trade com o seu char principal, tá? Eu, por exemplo, utilizo um char market meu, que é um char de speed server, nível 700, com os itens bound de speed server que não passam no trade, não dá pra hackear e etc, beleza? Ah, eu vou com esse char, faço o trade e aí eu entrego pro meu char principal, beleza? Você usa, ah, você deu trade na pessoa, a pessoa cancelou, ela quer te dar o trade Você deu trade na pessoa, a pessoa cancelou, ela quer te dar o trade, desconfia Você deu trade na pessoa, você começou a colocar os itens lá, a pessoa cancelou Você aí que tentou te dar trade Ah, desconfia e cancela Você deu trade na pessoa, a pessoa começou a colocar os itens, a pessoa cancelou Você deu trade de novo, começou a colocar os itens, a pessoa cancelou Desconfiem, tá? Faça um trade somente com pessoas confiáveis Um jeito de você estar evitando isso aí Utilizando o seu GM aí Com a pessoa de mais experiência Que dificilmente vai ser hackeada Pode até ser, mas vai ser bem difícil Outra coisa O outro assunto é sobre Scammer, tá? Tivemos um problema aqui no servidor Midgard Onde um brasileiro aí Comprou uns itens de outro brasileiro Que simplesmente tentou ajudar, né? Falou assim, cara Eu te vendo item parcelado aí, né? Em quatro vezes Beleza A pessoa alegou que estava com dificuldades Precisava do item parcelado Porque era muito caro pra ele A oito não chegava nem a mil blasts Pra vocês terem uma ideia Do que é muito caro pra ele Cara, o MU é um jogo bem caro O MU é um jogo pay to win Se você não dá conta do jogo Se você quer jogar Simplesmente não joga, cara Vai jogar Minecraft Vai jogar servidor private Você tem que entender que o jogo é caro E se você quer um item caro Tem o dinheiro pra pagar Tem as blasts pra pagar Então o cara simplesmente Foi tentar ajudar ele E falou Tá bom Eu te vendo parcelado o item Quatro vezes aí O fulano pagou a primeira vez Pagou a segunda Pagou a primeira parcela Pagou a segunda parcela Metade do valor Que era pra ter pago Aí pagou a terceira parcela Menos ainda No final ele pagou Metade do item E aí ele simplesmente falou assim É o seguinte Eu usei seu item Durante o tempo Que tá comigo aqui Não gostei do seu item Eu achei o seu item muito fraco Ele não me atende Mas não vou te devolver o item Porque eu acho que é esse o valor Que ele vale E simplesmente fica Elas por elas Ou seja Roubou Roubou Uma coisa que eu ia na concessionária Agora Fala assim Me vê esse carro de 40 mil Parcelo ele Na pedalada E aí Parcelo meu carro Em quatro vezes E aí Fala assim Cara Eu já paguei 20 mil Pra você Mas eu acho que o carro Não vale os 40 Só esses 20 mil Que eu te paguei Tá muito bem pago Cara Sacanagem fazer isso aí Velho Sacanagem Isso aí é papo de Estelhanatário Isso é papo de ladrão Papo de pessoa Que não tem índole Simplesmente Eu fui conversar com a pessoa A pessoa falou Que não queria devolver o item Não vou devolver o item Mas também não vou pagar O que resta É É isso aí rapaziada Tomem cuidado O que eu tenho pra dizer Pra vocês Chame o GM de vocês Chame o GM de vocês O GM de vocês Podem estar ajudando Nessa situação Por exemplo Aqui no Midgard Quem quiser fazer trade Pode estar me chamando Eu vou lá ajudar A fazer o trade Eu ajudo vocês aí Sem estar pedindo nada Em troca Beleza Eu vou lá Ajudo Faço o trade O fulano número X Me passa as blesses O fulano número Y Me passa o item Eu pego as blesses Passo pro fulano número Sei lá Esqueci qual que é o daqui E pego os itens E passo pro daqui Será que eu passei certo? Às vezes eu devolvi de um pro outro Bom, enfim Vocês entenderam O que é pra fazer Tá? Podem me chamar aqui Podem mandar mensagem Aqui no Santiago Eu posso estar ajudando vocês Aqui no servidor Midgard Referências Cara Tenho todos os servidores Referências Eu tenho todos os servidores Eu faço venda de Wcoin Cara A galera me faz um Pix O valor de 2, 3 mil reais Aí tem muita gente Principalmente agora Na época de roleta E eu fico esperando Chegar o Wcoin Imagina se eu falasse Catar 5, 6, 2, 3 mil reais E enfiasse no bolso E falasse tchau Não cara Se eu quero continuar vendendo Eu tenho que ter uma reputação Sei lá Eu tenho que ter índole Eu tenho que ser uma pessoa de confiança Então podem me chamar Eu ajudo vocês Não peço nada em troca Não quero um centavo Cara Eu gosto do jogo Eu preciso que o jogo continue funcionando Eu preciso que as pessoas tenham confiança Uma nas outras Tá? Bom Vamos estar falando sobre a build Do meu DLzinho aqui Ele tem 8244 de HP Daria pra ter mais Mas ele tá sem o pendante socket Tá? Eu preciso estar adquirindo O pendante socket Preciso estar desfazendo Essa é a build Ele tá no 1332 Essa é a build Vou descer a força pra 717 Tiago Por que ele só tem isso de agilidade? O meu DL tem um montão de agilidade Bom Primeiro ponto Eu uso no ping Então eu tenho ping de 30ms Então se eu passar de 324 de speed Eu tenho speed bug Tá? Então eu tenho que setar nisso daqui Então com isso Eu consegui estar passando meu comando Pra poder estar dando sumo no castle seed Eu consegui estar passando 153 de energia Pra poder estar ativando Obviamente o sumo pro castle seed Eu vou reduzir a força pra 717 Pra estar colocando a stamina Pra estar aumentando mais o HP Aumentando a chance de sobrevivência dele Tá? Tenho 48% de damage reduction Porque tem um set Silverheart mais 13 Com 7% de DD Old, né? E mais um Um shield Onde eu tenho uma seed De 13% de DD também, tá? Se eu colocar Mais um brinque Um Um anel Com 4% de DD Eu fico com 52% de DD Aqui, tá? E aí eu vou precisar Só de mais 8% Que é o que eu vou colocar Num pendante aqui Só 8% Que chega no limite De 60% Aqui Que é o limite De damage reduction, tá? Ah, com essa wings Ele tem 87% De damage absorve rate Que é muito bom, tá? É um damage absorve rate Muito alto Aí eu gostei bastante, tá? Ah, deixa eu só pegar O buff do ICM Só se você está dando Uma olhada, tá? O ICM O buff que ele dá Eu já mostro O resto da build Para vocês Deixa eu só Estar pegando o buff aqui Cadê? Dá o buff Dá o buff Dá o buff Deu buff Deu buff Deixa eu estar Voltando aqui Para baixo aqui Para vocês Estar dando uma olhada No que que rola Quando ele está Com o buff do ICM Onde que eu estava? Eu estava aqui, né? Agora com o buff do ICM Eu tenho 97%, tá? O ICM não está Com o Setsillion dele Que aí eu consigo chegar A 98% E aí eu não tomo Quase dano aqui, tá? Ó, tomo 87% Eu dou 87% Tomo só 87% De dano normal O dano elemental É difícil evitar Só se eu estivesse Com o Brilliant Orb, né? Com o Kit Passion Aí eu conseguiria Tomar a Miss Elemental Não tem como desfazer Ah, vamos estar Testando 97% Deixa eu tirar essa Deixa eu colocar Uma level 3 max 96% Tá perfeito, cara Tá perfeito, tá perfeito O ICM É... Fui uma mão na roda Esse ICM é muito bom, cara Deixa eu estar mostrando Para vocês a build do A Para quem tem curiosidade Essa é a build Que eu utilizo Um DL raiz Todo otimizado Por exemplo Aqui tá com O ponto certinho Para ter o depois da vírgula Aqui também Tá com o ponto certinho Aqui tá O mais otimizado possível Para chegar perto Dos 200 pontos de defesa Ele tem 4580 de defesa Tá bem topzinho aí Deixa eu ver O que mais ele tem aí Ué, pera Por que que ele ficou com Só com isso de speed? Não faço a mínima ideia Porque ele ficou com 314 de speed Enfim Ahm... Cara Essa é a build Que eu fiz nele Eu espero que vocês curtam Quem quiser estar copiando Fique à vontade, tá? É uma build bem topzinha aí Um pouquinho só Um pontinho só De restore SD Não é útil Não ajuda em nada Mas eu coloquei Para colocar Também de mana, né? Porque quando você tá No Castle Seed Ah... Quando você tá com Soul Barrier O que ele faz? Ele faz o dano Ao invés de ir no HP Vim na mana Então algumas vezes Para acabar zerando a mana aí Dependendo da situação Ou se o tapa for muito forte Então eu coloquei um pontinho aqui Que se você atacar Você tem 1% de chance De recuperar a mana aí Ah... Vou tá tirando, né? Os pontos daqui Pra tá colocando em HP E etc Ah... Bom... Esse... Esse é o DLzinho Essa é a buildzinha dele aí Espero que vocês curtam ela Essa build do Ctrl A Não sei se seria tão viável Estar copiando ela aqui Tem algumas coisas que estão erradas Tem algumas coisas que eu tenho que resetar Mas eu não vou tá fazendo Essa build por hora, tá? Essa build aqui tá de qualquer jeito Eu fiz de qualquer jeito Eu fiz de qualquer jeito Eu saí simplesmente colocando pontos Não que ela esteja errada Ah... Mas, por exemplo Aqui era só 10 pontos Eu coloquei 20 Eu não sei porquê Eu não precisava desses 30 pontos aqui Era mais fácil ter colocado ponto aqui E ponto aqui Mas como eu não tenho um level 4 Aqui eu não coloco Talvez 20 pontinhos aqui E aí depois eu passe aqui Mas... Sei lá, velho Sei lá Essa build aqui tem alguma coisa pra arrumar E ao mesmo tempo Se não arrumar Também não vai interferir em nada No dano dele, tá? No dano dele em nada Beleza? Ele até mata bem Tá? No punish Eu não tenho problema de speed bug Como eu falei Por causa da velocidade que eu sentei nele, tá? Ah... E é isso aí Cara, olha lá Sem USB Olha o tanto que ele toma Ele toma bastante Toma muito dano, velho Muito dano mesmo aí Bom, deixa eu estar voltando ele pro spot lá, né? Ah... Esse aí foi o vídeo Então, rapaziada Tomem cuidado com o que tá rolando aí no servidor Um forte abraço a todos vocês Fuuu! Tomem cuidado com o que tá rolando 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 com